Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Vou mostrar para vocês algumas opções que eu tenho de suculentas de sombra que podem compor um lindo arranjo para ambientes internos. Vou aproveitar então para identificar todas elas. A sombra é uma claridade, uma proteção, como se você colocasse um guarda-chuva na cabeça. Então você protege do sol quente ou da chuva, mas você continua recebendo claridade. Apesar de ser de sombra, elas também podem pegar duas horinhas, o sol da manhã, o sol mais fresco ou do final da tarde. Ela deve ter aproximadamente uns 30 centímetros, né? Aqui eu tenho alguns apetrechos para me ajudar na hora do replante, né? Vou tirar do vaso e vou passar para cá. Aqui eu já coloquei uma manta de bidim, drenagem com carvão. Bastante carvão. Tá? Que dê mais ou menos aí um terço do vaso. Eu tenho esta lindinha que é alói pepe. Uma ravortia copere. Ravortia. Eu estou na dúvida entre magnífica e túrgida. Olha, também é muito linda. Gasteralói. A simbiforme. Ravortia simbiforme. Esse é mais comum, né? Da gente encontrar. A alói juvena. Ospidata. Que é esta que está nesta cuia. Esta que eu vou ficar devendo o nome. Olha, mas ela é linda. Ravortiópse atenuata. Conhecida como rabinho de tatu. Tenho ela assim. E tenho ela neste tamanho maior, no pote 11. Aqui ela já está com filhotinhos, ó. Tem uma outra aqui que eu vou mostrar para vocês conhecerem. Mas essa eu não vou retirar daqui. É a ravortiópseis limifolia. Essa é uma casca dura. Ela é bem dura, bem rígida. Tá? A diferença entre ravortia e ravortiópseis é que as ravortias têm a transparência, né? Parece que você está conseguindo ver. Olha. A água, né? O líquido que ela armazena. Já esta não. E esta gastéria é linda. Olha como ela cresce. Essa que está magnífica. Olha o tamanho da menina. Essa eu vou ter que replantar. Já deixei. Vou deixar ela aqui. Porque depois que eu fizer esse arranjo, eu vou fazer o replante dela. Tá? Preciso tirar os bebês. Trocada nesse substrato, né? E botar ela no mesmo vaso. Porém, com um novo substrato. Olha que linda. Parece. Conhecida como para-raio. Alguns clientes me disseram isso. Certo? Então, são essas as possibilidades que eu tenho aqui. Além desse ripsalis. Que eu também pretendo usá-lo. Vou colocar substrato. Tem cavão. Tem perlita. Tem casca de arroz carbonizada. Rega. Dessas meninas. Da mesma forma que as suculentas. De modo geral. Tá? Apenas quando seca. Zaló e Juvena. Que ela tem um verde. Olha. A raiz dela. Olha. Vamos tirar essa também. Essa lindona. Já faz a limpeza. E aí, eu vou terminar de tirar das outras. Tá? E volta aqui para a gente já compor o arranjo. Uma dica. O que temos que levar em consideração quando nós vamos fazer um arranjo. Se for para o sol. Lógico, você vai ter que pegar plantas com as mesmas características. Quantidade de sol, de rega, de extrato também. Na mesma necessidade. Não adianta eu colocar uma de sol aqui. Que gosta de mais de quatro horas de sol. Ou de quatro horas de sol. Em que as outras não vão aguentar. Tá? E pensar na posição das plantas. Que é dependendo onde vai ficar o arranjo. Se o arranjo vai ficar centralizado. Você pode centralizar uma planta. Você acha que ela vai destacar mais no meio. E em volta colocar mais. Você pode usar apenas metade dessa bacia. No caso, ou do vaso que você vai usar. Aqui, colocar pedrinhas. Então, aí vai de onde este arranjo vai ficar. Vai ficar no canto. Então, eu tenho que pensar aqui. Que a pessoa tem que olhar. Né? Da frente para cá. E enxergar todas as plantas. Não adianta eu colocar plantas altas aqui. E atrás plantas baixas. Que uma vai tampar a outra. Certo? Então, sabendo disso. Mãos à obra. Então, eu vou querer colocar uns ripsales. Zinhos aqui. Vou deixar ele mais profundo. Quando a gente está fazendo um arranjo. Né? A gente pode colocar essa planta. E essa planta sair do lugar algumas vezes, gente. Tá? Porque a gente vai por. Teste, né? Vai testando. Eu estou olhando que essa aqui está legal. Agora, eu preciso colocar uma maior aqui. Então, eu pensei em colocar ela aqui. Tá? Entre essas duas. Essa daqui cresce bastante. Vou juntando o substrato. Vou juntando o substrato. Sem segredos. Tampar, né? Que essa raiz fique toda pra dentro. Vou deixar espaço pra todas essas aqui, como a Ló Juvena, elas brotam no caulezinho. Então, você deixa um leve espacinho pra ela, pra que ela possa aí brotar os bebês, né? E poder se desenvolver. Juntar mais pra trás. Pronto, gente. Aqui, ó. É só você ir brincando com elas. Brincando, brincando. Brincando, raizona. Todo arranjo vai ter sua manutenção. Assim como se uma planta tá plantada no vaso, não é? Ela tem que ser ou trocar do substrato, ou limpar, né? Fazer limpeza das folhas secas. Ou algumas delas morrer, der alguma doença, né? A gente espera que não, mas pode acontecer. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha que fazer a manutenção. Trocar alguma que não se deu bem aqui, não foi bem, ficou doente, como eu já falei. Então, tudo vai depender do decorrer do cultivo. Uns bebezinhos. Ajeita a raiz. Essa aqui. E então, ficou assim, pessoal. Troquei, botei mais uma alói de vena pra cá. Acrescentei mais umas alói pepe. Mais umas simbiformes aqui. Cuspidata. Também fiz aqui uma aglomeradinha delas. E agora é só colocar pedrinhas. Eu escolhi essa pedrinha. Ela é amarelinha. Meio dourada, bonita. Quem gosta de pôr bichinho, põe bichinho também. Aí vai ficar ao critério, né? De vocês. Um arranjo é interessante você cobrir todo o substrato. Tá bom? É o ideal. É igual no paisagismo, né? Pessoas colocam as plantas, colocam gramados ou forrações. Mesma coisa. Pode tampar com pedrisco ou com uma planta de forração também. Fica legal. Então, vai do gosto seu ou do seu cliente, né? Se você quiser fazer pra vender. Eu faço muito aqui. O pessoal gosta pra dar de presente. E a pessoa não tem um lugar de sol, né? Que receba raios. Raios diretos. Tá? E se você for comercializar, você precisa, então, dar as dicas, né? De rega, de luminosidade. A primeira coisa que eu pergunto é, onde vai ficar esse arranjo, né? Sabe se é pra sol, se é pra sombra, se é meio termo. Aqui já posso regar? No meu caso, não, porque teve algumas plantas que eu cortei a raiz. Tava muito longa, tá? Então, e outras raízes delas também, de algumas, estavam úmidas. Então, eu joguei uma canelinha aqui. Eu vou deixar ele aqui uns dias, tá? Uns dias pra cicatrizar aí, não melar, não ter problema de apodrecer. E depois eu rego. Espero que tenham gostado das dicas. Quem tiver um cantinho de sombra aí na sua casa, quer fazer um arranjinho pequeno, num vasinho pequeno, num potinho pequeno, ou apenas usar uma planta, não é? Não importa. Aqui foi apenas uma dica, né? Já que eu ia ter que fazer esse arranjo mesmo, que eu estou querendo há muito tempo. Então, aproveitei pra vocês saberem quais plantas que vocês podem utilizar aí pra um cantinho de sombra. Tá bom? Um grande abraço a todos e tchau, tchau!